Estamos aqui na noite desta segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, aqui às margens da Aérea 220, por trás de um hotel, aqui bem próximo ao sítio Bom Jardim, em Arapiraca, Alagoas, onde foi encontrado o idoso que está desaparecido há seis dias em Arapiraca. Informação de que os idosos estavam internados no Hospital Chama e, por um discurso, ele fugiu do hospital. Aí, familiares ficaram à sua procura. E hoje, com seis dias desaparecidos, eu fui encontrado morto aqui, no estado vicinal, ao lado de uma plantação de capim, e já está em estado de decomposição. Aí, o pessoal passou aqui por hora da tarde, viro-lhe morto, e acionaram a polícia, o ICML, já está aqui no local já, fazendo os procedimentos, para depois pegar o corpo e levar para o ML. Já está aqui, já, familiares, já reconheceu a vítima. Vocês podem vir aqui.